A lana com tudo pra frente! Vai até ali? Não, vai até lá pro sol ver, tô brigando. Você é forte! Fica aí! Respira aquela respiração que eu faço de luta. Você vai ver o tempo de iguais que eu tenho. Certo! O cara não tá aguentando lá! Fica aí, cara! Lelelelele! Lelelelelele, let's just play! Quer ir agora só mesmo? Vai cair! Não vai mudar? Igual tá com o divadão. Cadê a cana? Tô aqui. Tô filmando. Devagar, Alô! Alô, sai da mesa aí, por favor. Desce na mesa e põe esse olho perfeito. Tchau.